Música Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos comemorar o aniversário da Kawane Está aqui o bolinho da Kawane, tie-dye E o do meu avô que está completando o ano também Estamos aqui com a Anny Chegou, foi o primeiro ano para a Anny Mariana já está aqui comendo cupcake, neném gostoso É, neném A Camila aqui enchendo esse negócio que não está conseguindo Boa, amor Gente, vou mostrar aqui a esposa do meu avô A esposa do meu avô O filho dele É, eu vou Né, vô? Diga oi, vô Oi 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 Vô sim, acho que por que não? Depois para tu se assistir, moleque Estou aqui com o meu primo E aí, bonitona? Meu primo lindo e a Kikinha ali Adriana ali Danilinho Vai sim tomar banho Só porque tem uma boa e a menina ali Aqui está as coisas, minha gente E assim Camila, cheguei lá Agora vamos comer feijoada de manhinha Bem caprichada Amo Arrozinho Vinhozinho Mãinha já botou até Bora comer Mãinha já botou até Mãinha já botou até Eu não quero perder o que está faltando E on and on, nós vamos Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays E on and on, nós vamos Through the wastelands, through the highways E on and on, nós vamos Through the wastelands, through the wastelands Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss Vocês vão estar no meu nome Sorry, vocês vão estar no meu nome Não era pra me apaixonar, mas você fez tão perfeito Eu era pra te amar, eu não era pra me apaixonar Não era, não era É do meio, eu não medo Não, eu vou gravar você cagando Não medo, caralho Eita, meu Deus falando de bocha, ela vai gravar comigo Pode vir aqui, eu puder me pôr no braço Misericórdia Gente, a Anny já tá aqui, tomando banho de chuveirão, né Anny? E a Kaona aqui Doidinha pra entrar na piscina, mas A piscina tá muito cheia Espera amanhã chegar com a boi E a Anny só vai entrar quando eu for entrar Vou entrar na piscina, mas tá muito cheia Tô tendo hidratação no meu cabelo Mas tá muito cheia Gente, não tô enxergando nada mais Gente, tô com a boi, a minha gente tá muito fundo Não, não encoste não, pra não Tá ruim, tô gostando E a Mariana só grita porque eu queria ficar solta Mas não tem como Olha todo mundo aqui, minha gente Mãinha, fala oi, moleque A Anny, ô Anny Aqui, a galera ali Gente Olha o povo, cadê o povo do Anny Tá vendo? Eu não tô vendo o nome O Anny, tá subindo Ô Anny O vô, cadê o vô? Ô vô Nada, vô O senhor tá com macarrão, vô Esse vô Vai, ô, nada Dá um mergulho, vô Dá um mergulho Dá um mergulho, vô Olha pro vô Eita, vô Vô, vô Vô, cadê o vô? Vô, calma Vô, vai, vô Cadê o vô? Ô Carol, ô Carol Olha, olha, olha pra trás, Carol Olha, o vô Olha, Camila Olha, o vô Eita Camila Camila Camila, levanta o vô Olha 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 Ô, que Carol Calone Calone Calone, fala oi, Calone Eu competo no ano hoje, Calone Quer também buja ou não é? É, tá, não Já competou Olha, olha Calão na sua cara, viu, pessoal Tu é brava, viu, Calone Ô, menino Eu vou bater nisso, peste Eita Ô, menino Vai sozinho é melhor Ô, Danilinho Vai, Danilinho Cara de bem Ó, é pro vô Vida louca demais, minha gente Tu vô É muito vida louca Ô, Camila Tu vai apostar a corrida com a Ani? Vou Deixa eu subir Vai Deixa eu subir, minha gente Ô, Danilinho Deixa eu subir aí Oi 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 Cadê a capinha Ela tá apostando a corrida, menina Não tô enxergando nem nada Vai, Camila Meu Deus, perdeu Volta Volta, volta, volta Volta, as duas Vai Volta, as duas Volta Cadê? Eu achei assim que volta, é? Era pra voltar nadando, minha filha Ê Já Tá vendo quem chega primeiro Eita, parece que é a Kikinha É a Kikinha, a Ani, moleque Ê, tu é Volta Agora, né Ani Agora vai A bexiga, Ani Meu Deus Aqui, ó, minha gente Danilinho Danilinho, vida louca Olha pra Adriano Vai, sexy Ali, ó Mari aqui, cachaçocinha Mário aqui, cachaçocinha Olha o que só tem, minha gente Olha o churrasco Olha o churrasco Vai tomar banho Vai com o vovô Ó, minha gente Vovô vai levar isso Bora, nenê gotojo Vovô vai levar isso Vovô Não é o filho do vô É, se é filho do vô É teu irmão, tio É teu irmão É lá com o vovô Do seu irmão Ó, nenê gotojo Vovô Ó, Chico Ai, que lindo Que gostoso É nenê Três O Robson, minha gente É o tempo todo Comendo Só come, véi Três meses Você tá trolando aí Eu não só come Eu vi o carro, meu moleque Eu vi o pé E ele ri O bebê tá aqui, chora Não chora, hein Eu vejo Ah, como ela é gostosa O seu boteiro Ele é com cheiro Se não tolhame Espera aí Ó, Cunda Me dá o macar Ó, Danilo Eu seguro o macar Certeza que você Certeza que você Reuviu nada Que eu toquei a câmera Ó, calonita Eu ia Minha gente Pra subir a Anny Vai, Anny Sobe Vai Levanta, Anny Vai Gol Eita Meu Deus, mãe Vai, Anny Pula, Anny Tô gravando, mulher Pula Pula, vai Sim, garotona É isso aí Se não sou eu Vai ser quem O amor Deu Sério Foi, Carol Foi, Mário Pega água Foi, não Bota pelo amor Deu Minha gente Minha gente Não bateu os parabéns Agora Com a situação Da menina Vai, Mariana Que a Maria passou pela Minha gente Pó, dá o vô Minha gente Tá aqui Com o filho dele Pra vocês Verem que o meu avô Teu 34 anos E o meu avô Ainda faz menino Vai pra Camila Bunda de pó Vai ter que ir Ferreira Vai vào indo Armando Vai pra o quê Vai, pai Vai ali Vão Galinha Vem a aparecer Ganelinho da Valina Nadando que soca Bora, minha gente Cuidado Bora, vale Bota os parabéns Bora, bota os parabéns Para o meu avô Pode passar Pode, passa Agora Pode passar Vem, Brasileira Aguada a porta Vai bater os parabéns Agora Eu posso ir também Eu posso ir também, né, mãe? Vesia, tu vai Bota a roupa agora É Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, 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 muitas felicidades, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas felicidades, 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 muitas felicidades Apenha! A Cílula vai apagar de novo. A Cílula vai apagar de novo. Ela tá chorando. A Cílula. A Camila. A Camila. A Camila apagou. A Cílula. Apaga. 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 Agora Cílula de novo. Vai cair dentro. A Cílula. A Cílula. A Cílula. A Cílula. A Cílula. Apaga. Agora é eu. Agora é eu. Ei. Vai ali tu agora. Apaga a velhinha. Vai Cílula. Vai Cílula. Agora é tu. Vai Cílula. Vai Cílula. Vai Cílula. Vai Cílula. Mas no aniversário de vocês não é todo mundo que apaga a velha. O pai tá no tempo todo. Cílula apaga. Vai Cílula. Tem que apagar. Tem que apagar. A Cílula. Tem que apagar. A Cílula. Tem que apagar. 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 Pessoal, apaga Vai, Paula Apaga a pele Apaga a pele Apaga a pele Ninguém vai apagar essa bexiga mais não A galera aqui tudo esperando o bolo, meu Deus Cheiro de perfume bom É na gaiola E o senhor vai comer não, o bolo levou? É bom É assim que se come Mas você pega aqui Aí vai Aí vai Aí vai Aí vai É que eu tô do dieta É que eu tô do dieta Eu também tô Tá muito bom Olha pra Ana, só que a banha Olha Um segundo, minha velha Um segundo Quem quer que o piquete É que ela tá bonitinha A cara dele, não é? Só uma mesmo Manda ele comprar uma coca Pra comer com o bolo Toma, dá Você quer um? Pronto Eu já comi um Agora Agora eu vou limpar o meu bolo Aqui, tome Eu vou dar uma liada ali Limpar, né? Pegue logo o seu Se não tiver que ficar sem Olha o meu bicho Como tá Eu comi Acho que Quem mais comeu a feijoada Foi eu Amanhã eu vou dar dia Até amanhã Gente, segunda fatia da Anny A Anny já comeu Dois cupcakes E agora As duas fatias de bolo A bicha come Também, minha gente Tá pra aqui Minha gente Vocês tem que ver Bolo Oi, brigadeiro com morango Aham Bolo com morango Esse, minha gente É de abacaxi Com brigadeiro Perfeito Maravilhoso Mas esse, meu Deus O joio tá maravilhoso O Adriano já é na quinta fatia Né, Adriano? Oi? Eu, minha gente Que não sou nem tão fácil De bolo Já comi cinco fatias Aqui, ó Uma bagunça É uma bagunça Já ando ali, ó O Robson toda vez Né, que eu mostro Tá comendo O tio Danilinha Galerinha Manhinha também Não para de comer Não fecha a boca Misericórdia Eu, minha gente Trabalhamento todo dia Não vou comer Desde manhã, minha gente Vim pra aqui Porque eu tinha tomado Manhã, tá no YouTube? Sim Sim, mas dê uma de maís Não, eu passei a mão Todinha trabalhando Pra comer remédio, minha filha Vim mesmo Quando você vem aqui Viu o quê? Aí, ajuda aqui Só isso tudinho Só foi manhinha Foi sim Foi sim Foi sim Gostou? Cadê a dieta? Esquerdinha Vem aqui, esquerdinha Camila também, minha filha Duas fatias, véi Duas fatias Agora vai engordar mesmo Viu, minha filha? Ó, minha filha Ai, gente Tá campeão Ô, pensei que ia comer carne de novo Ai, minha gente É, o quarto vai Mari, moleque Bexiga Tá bexiga É muito carboidrato Pra mim Ó, amanhã brincando com as meninas Cacau Ó, amanhã brincando com a aniversariante A Anny subindo Once 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 Eu vou ali maluqueira Uma cebosa da bexiga E a Anny gravando vlog Pra o canal dela Minha senha O Robson ali Só olhando Só vendo E as galera aqui discutindo Briga, briga É, não A hora de amar Deixa eu ver Sete horas da noite Estamos aqui Saiu agora da água Danilinha Vai embora, né, Danilinha? Já Vai levando o que, Danilinha? Vou pra coroa, né? A coroa é o que, tua? Tua? Minha mãe, né? Tua mãe? É Por isso que era tua sogra Olha Não, é daqui Então, gente Já vou finalizar o vídeo por aqui Deixa eu explicar pra vocês Porque Naquele dia Quando eu cheguei em casa Tomei banho, né Ele já tem os cabelinhos E Saí com o meu tio Aí depois a gente Aproveitou um pouquinho a noite Eu e ele e o Danilinho E pronto Na segunda Eu não tive tempo Porque eu fiquei editando o vídeo E aí eu me liguei Que eu não finalizei, né? Mas também não tinha nem o que gravar Mas eu iria gravar Mostrando os presentinhos Que a Cacaune ganhou Porém, esse dia É indo malhar Quando eu chego Eu durmo De tarde eu trabalho E de noite eu fico cansada Aí E também pra gravar De noite É zero comida Então é isso Então já vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei Gostou, Anny? Gostei Diga Quero mais dias com a Mulace Também Não é mulher Mas foi muito bom Minha gente Foi 100% bom Sem defeito algum Foi perfeito Maravilhoso Vocês já viram por aí, né? E desculpa as minhas nojeiras Minhas presepadas aí Com cupcake Que é porque eu sou muito palhaça idiota Mas é isso Ah, gente No meu vídeo Ela abriu a boca Com cupcake Na boca E a Anny também tá editando o vídeo dela E vai postar E assim que postar Eu vou divulgar no meu Instagram Por isso eu vou deixar aqui Sigam Me sigam E sigam a Anny Pra vocês acompanhar O meu vlog E o vlog dela Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Anny Bye